Olá pessoal, tudo bem? Você tá com a impressão de já ter visto essa cena? Pois é, você já viu no último sábado, então fizemos o lugar americano, esse em jeans, né? Mas eu combinei de fazer esse guardanapo xadrez aqui no vídeo de hoje, tá lembrado? Nós vamos fazer aqui um guardanapo simples, fácil de fazer, e o segredo dele é esse canto mitrado, que é facinho de fazer e rápido também. Pra você aí que tem que fazer vários guardanapos, é uma forma de fazer rápido e fácil aí pra otimizar a sua produção. Lembrando que o tecidinho que eu estou utilizando aqui nesse guardanapo é lá do Bazar Cri7. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição o link do site que envia pra todo o Brasil, e também vou deixar linkado o Instagram lá do Bazar pra você conferir as novidades, por lá eles sempre dão dicas, e também passo a passo, de várias ideias de artesanato. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like, e vamos lá! Então, vamos aos materiais. Aqui, pra fazer o guardanapo, eu vou utilizar o tricoline, 100% algodão, nesse xadrez, olha que bonito. Vai combinar lá com o nosso lugar americano, que nós fizemos no último sábado. Vou deixar linkado aqui em cima, pra você conferir o passo a passo e juntar as duas peças aí na sua mesa, na mesa do seu cliente. Então, aqui, eu quero um guardanapo de mais ou menos 38 cm por 38, então eu cortei aqui 44 por 44. Então, depende aí do tamanho que você quer o seu guardanapo, você adiciona 6 cm do tamanho final do seu guardanapo. Olha só, então, vou começar aqui com o tecido, vou pegar uma ponta e a outra aqui, vou unir, e vou trabalhar essas pontas aqui, tanto aqui, quanto lá de cima. Deixei bem retinho, dobrei certinho, venho com uma régua e com uma caneta também. Então, eu preciso marcar aqui, ó, 4 cm. Da minha pontinha aqui, até 4 cm pra dentro. Deixo minha pontinha bem no 4. E essa parte aqui, deixo bem retinha, ó, com o tecido. 1, 2, 3, 4. 4 cm. Aí, eu vou riscar 3 cm pra cá, ó. 1, 2, 3. E vou alfinetar aqui. Depois, a gente vai vir e vai passar a costura nessa marcação aqui. Alfinetei. Agora, eu vou trabalhar a outra ponta oposta. Tem que cuidar pra não trabalhar as pontas erradas aqui. Essa marcação é bem importante. Ó. Dobrei aqui. Deixo essa parte aqui do tecido bem retinha. Venho com a minha régua e vou marcar também, ó, 4 cm. Deixo aqui no 10, né, retinho. Essa parte aqui retinha aqui com o meu tecido. Vamos fazer um ângulo reto aqui e aqui. 4 cm pra cá, 3 cm pra cá. Se eu fosse levar até o fim, daria 4, né? Aí, nós vamos passar a costurinha aqui também. Também vou alfinetar. Agora, a gente vai puxar aqui e aqui. Aí, também, a gente tem que deixar essa parte aqui do tecido retinha. Se você quiser alfinetar depois, pode ser também. Se for facilitar aí pra você. Ajusta aqui, deixa essas partes aqui do tecido juntinhas. Deixa essa aqui retinha. Venho com a minha régua. 4 cm pra cá. E vou riscar 3 pra cá. Alfineto. E agora, só falta mais esse lado aqui. 4 cm e 3 aqui. Vou alfinetar. Agora, eu vou passar a costurinha nessas 4 marcações. Olha só. Então, passei aqui as costurinhas, ó. Em cada ponta. Aí, a nossa peça fica assim. Agora, a gente vai tirar aqui o excesso, né? Vai cortar mais ou menos o meio centímetro da costura. Ó. Pra ficar assim. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Aqui do outro lado, a gente vai virar aqui, ó. Abrir bem os cantinhos. Nas 4 pontas, né? E aí, o nosso guardanapo já está tomando forma, né? Você puxa assim, ó. Ele vai se ajeitando. E agora, a gente tem que levar lá no felon. Tanto pra dobrar aqui, ajeitar certinho. Quanto pra dobrar aqui, ó. Pra fazermos aquela bainha. Por isso que nós deixamos aquele 1 cm ali sobrando, sem costura. Então, eu vou fazendo toda essa bainha assim. Vou dobrando. E vou alfinetando também, pra depois vir e passar a costura. Eu vou fazer isso lá no ferro. Eu vou fazer essa dobra e tal. E mostro pra você como que fica antes de passar a costura. Olha só, então, aqui, ó. Passei lá no ferro e alfinetei tudo aqui, ó. Ó, como é que fica aqui dentro. Fica com essa dobrinha. Fica com essa dobrinha, dobrado. E assim. Aí, a gente passa uma costurinha aqui, né? Toda ao redor. Pra dar o acabamento. Vou levar lá na máquina e já volto. Olha só, então. Passei aqui a costurinha. Olha como fica. Aqui do outro lado também, ó. Se você quiser, você pode passar uma nova costura com pontos decorativos. Pra dar um acabamento diferente aí no seu guardanapo. Ou se não, só finalizar assim, como eu fiz aqui nesse caso, né? O meu eu vou deixar assim, mais simples. Que esse é o meu objetivo. É um guardanapo simples, assim, sem muitos detalhes. Porque o detalhe mesmo é o conjunto das duas peças, então. Com aquele jogo americano lá. Que eu fiz no sábado, que eu mostrei no início do vídeo. Então, lembrando que esse tecido xadrez é lá do Bazar Cri7. Eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de descrição o link do site que envia pra todo o Brasil. Pra você correr lá, conferir e adquirir o seu. Tem também nesse mesmo xadrez no vermelho. Super bonito também. Já apareceu aqui pelo canal algumas vezes. É mais uma opção aí pra você incrementar nas suas peças. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Um vídeo simples, rápido e fácil aí. Uma super dica, né? Pra você que quer fazer o canto mitrado. E outras peças também. Você sempre pode fazer dessa forma aqui. Que é muito mais fácil e muito mais rápida, né? Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal. Pra não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais. Estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo ateliê de usartes. E se você fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal. Posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê. Pra que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima. Tchau!